Graças a Deus a gente tem feito muitos atletas, muitos bons resultados para patrocínio. O Gabriel, que tem o título de brasileiro, sul-americano e agora de mundial, tem outros meninos do CRAS, que foi campeão a nível nacional em campeonatos durante 2017. E esse ano a gente já conseguiu levar meninos de projeto também para eventos em Belo Horizonte, onde eles trouxeram os grandes resultados. A equipe hoje é formada por homens, mulheres, jovens, senhores, senhoras, são pessoas de todas as idades e que treinam na Ares e não tem uma competição entre si. A equipe é formada por pessoas que trabalham em equipe para que tenham o melhor resultado todos, para que todos possam ter um excelente resultado fora da equipe, ou seja, em competições em outras cidades e trazendo medalhas para a nossa patrocínio. Sobre a formação do Gabriel ser campeão mundial, para mim é um grande orgulho, é uma grande alegria, porque o Gabriel está comigo desde o início que ele começou a treinar jiu-jitsu e desde os 11 anos de idade, então já tem 6 anos que ele está comigo, treina comigo, e fico muito grato por ele, me dedicar a essa confiança do meu treino, do meu jiu-jitsu, e fico grato ainda conseguir ser campeão mundial, demonstrando assim um bom resultado pela dedicação, pelo esforço que ele tem dentro do tatam, pelo respeito que ele tem à disciplina, pela humildade que ele tem. O Gabriel também, além dele treinar muito, ele também me ajuda com crianças que ele dá aula. O Gabriel também, além dele treinar muito, ele também me ajuda com crianças que ele tem um bom resultado,